Segundo ponto, dizer que sonhou com ela. Cara, isso aqui deixa toda mulher super... Uau! Como assim? Ele sonhou comigo. Ela vai ficar totalmente apaixonada. É bem verdade que para alguns homens isso não importa muito. Mas as mulheres se preocupam com um mínimo detalhe. E elas levam isso muito a sério. Dizer que sonhou com ela vai deixar ela super apaixonada, curiosa e mais interessada em você. Por exemplo, amor, sonhamos com o nosso casamento. Por exemplo, se você está em um casamento, mas está em um namorado, dizer que sonhou com ela casando, isso vai deixar ela endereçada em você. Dizer... Ela vai pensar que você realmente está endereçada em você. Dizer que sonhou casando.